O produto Alfa Frota é um seguro de automóvel destinado à proteção do patrimônio de pessoa jurídica, podendo ser contratado nessa modalidade a partir de cinco itens em uma única paz. Esse produto se destaca por ter grandes facilidades e menor custo. Sua contratação não exige a indicação de condutores, a análise de cotação é feita através do nosso sistema de cálculo online, o cadastro das informações é feito de forma simples e objetiva pelo corretor, podendo incluir as informações que achar relevantes para a análise do risco. É um seguro de extrema importância para a sociedade, pois proporciona, além de maior segurança, não só ao patrimônio das empresas, mas também aos colaboradores que conduzem esses veículos todos os dias. Na Alfa, toda frota é analisada individualmente, independente do porte ou composição, passam pelas mãos de um de nossos subscritores. Isso permite uma maior personalização, assim como cada item pode ter coberturas, cláusulas, serviços diferentes, de forma que se adequa à necessidade dos nossos clientes. É feita a análise do perfil de risco do segurado, como a composição, a região de atuação, a atividade, as coberturas contratadas. Quanto maior a quantidade de informações recebidas, mais assertiva e competitiva será a precificação e aceitação desse risco. O grande diferencial é a jornada que oferecemos ao corretor. Temos forte apetite em pequenas e médias frotas, 80% das nossas frotas tem até 30 itens. A agilidade na análise, na aceitação, na precificação, em alterações e repiques, além do rápido retorno do pós-venda, nas alterações de pólice, com custo muito competitivo e parcelamento flexível. E o diferencial que sempre buscamos em todos os produtos, estar muito próximos do corretor de seguros. A grande oportunidade para os corretores de seguro é ter no produto Frota uma porta de entrada para esse segmento de clientes pessoa jurídica, podendo assim buscar novas oportunidades de cross-sell em outros produtos, como o seguro empresarial e o Vida, por exemplo. O mercado de seguros, em geral, está em constante transformação. O produto automóvel tem se concentrado em limitadas opções de seguradoras. O produto Frota não é diferente e a Alva se posiciona como uma excelente opção para esse segmento. Além, é claro, de sermos uma seguradora reconhecida pela solidez, confiança e com grande expertise de mais de 25 anos no segmento de frotas. Reforço! Estamos em plena expansão da nossa equipe comercial e da nossa base de corretores também. Procure um gerente comercial que atende a sua região e venha trabalhar conosco!